Pronto? Como eu sou canhoteiro, será que eu não tinha que mudar de lado? Porque eu vou estar com a mão na frente. Aqui está na vertical. Ah, é? Você consegue? Sim, sim, perfeitamente. Como eu estou... a minha mão canhota aqui... Dá perfeitamente. Tudo bem? Não, qualquer coisa a gente muda daí. Então, tudo bem... Você não fazia Errotha, mais você não pode mudar de lado. Você tem autoclidação? Tem autoclidação? As opções manérias... Você tem autoclidinho... Você tem autoclidinho... Você tem Set! Você tem autoclidinho? Obrigado.